Olá você, investidor de criptomoedas, aqui o Master Coach André Renato. Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Vamos trazer logo a matéria da Portal do Bitcoin, né? Então aqui, maior gestora do mundo admite que algumas criptomoedas podem ser valores imobiliários. Confira a lista. A visão da Grace Kaley sobre status legal de XLM, ZEC e ZEN pode aumentar a fiscalização da SEC sobre esses ativos. 29 de agosto, por Saori Honorato, a Grace Kaley, maior gestora de criptoativos do mundo, fez uma declaração polêmica no seu último relatório enviado para o Regulador de Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos da América, SEC. Apontando que as criptomoedas Stellar, XLM, Zcash, ZEC e Orzen, ZEN podem ser enquadradas na classificação de valor imobiliário. Esse trio de criptomoedas pode ser atualmente um valor imobiliário, um security, com base nos fatos como existem hoje, disse a empresa em relatórios enviados para a SEC entre junho e meado de agosto, revelados pela CoinDesk. A declaração foi feita após a gestora ser incentivada pelos reguladores a produzir análises de lei de valores imobiliários em tokens que compõem alguns de seus fundos cripto menos populares. De acordo com a Grace Kaley, a demanda por essas informações partiu da divisão de finanças corporativas da SEC, setor que está intensificando a fiscalização sobre o setor cripto. A visão da Grace Kaley sobre o status legal de XLM, ZEC e ZEN, exposto em agosto, é diferente do que a empresa tinha informado aos reguladores em maio deste ano. Nos relatórios de ambos os meses sobre Zcash, por exemplo, a Grace Kaley explica que para determinar se um ativo é um valor imobiliário ou não, leva em consideração uma série de fatores, incluindo as várias definições de security sobre as leis americanas, decisões de tribunais federais que interpretam elementos dessas definições, bem como relatórios, ordens, declarações públicas e discursos, onde a SEC fornece orientação sobre quando um ativo digital pode ser um valor imobiliário. No relatório de maio, a Grace Kaley diz acreditar que está aplicando os padrões legais adequados para determinar que ZEC não é um valor imobiliário à luz das incertezas inerentes aos testes Hohen e Havis. No relatório seguinte, a gestora repete o discurso, mas traz uma ressalva no final, dizendo que frente às incertezas e da natureza baseada em fatos da análise, reconhece que ZEC pode ser atualmente um valor imobiliário com base nos fatos como existem hoje, ou pode no futuro ser enquadrada pela SEC ou por um órgão federal ou tribunal para ser um valor imobiliário sobre as leis federais. Segundo o CoinDesk, o mesmo discurso foi aplicado pela gestora para as criptomoedas XLM e ZEN. Também, atualmente, a Grace Kaley gesta em torno de 18 bilhões de dólares em criptomoedas em seus fundos, sendo os mais populares o Bitcoin e o Ethereum. Desse total, as criptomoedas XLM, ZEC e ZEN equivalem a apenas 40 milhões da reserva. A incerteza sobre o estado legal desse trio de ativos, no entanto, pode colocar em risco os fundos da Grace Kaley, que contam com essas moedas em sua composição. Isso porque, se esses tokens forem classificados como valor de imobiliários, devem ter autorização dos reguladores para circular e captar fundos de investidores americanos, algo que não possuem. Então, gente, o que acontece? Eu estou repercutindo para você uma matéria de Grace Kaley. Agora, ele pegou ZEC, ZEN e XLM, ok? E está muito fácil para a ZEC fazer esse tipo de operação. Veja bem, ela tem em mãos todo o processo contra a XRP. Ela tem toda a defesa de XRP. Ela sabe por onde caminhar. Ela sabe como anular a defesa das moedas. Com o XRP, ela não sabia. E detalhe, com o XRP, com a Ripple, perdão, ela não imaginava que a Ripple fosse ser tão resiliente. Ela não imaginava que a Ripple fosse ser tão dura na queda e resistir às pressões, sem baixar a guarda. A Ripple já investiu 100 milhões de dólares para se defender. E o que isso quer dizer? Que a ZEC sabe que a Ripple abriu para o mercado um valor enorme. E as empresas, naturalmente, quando olhar, caramba, a Ripple gastou isso tudo, as empresas vão acabar fazendo um acordo com a ZEC. Não vão querer investir a mesma quantia que a Ripple investiu. E volto a falar, uma coisa é você acusar a outra empresa sem saber como a outra empresa vai se defender. Agora, a ZEC tem tudo na mão. Entenda que esse processo contra a Ripple é importantíssimo, é fundamental. Hoje, a Ripple é a empresa de criptografia mais importante do mercado americano. E a XRP é um token estratégico, porque se ZEC, por uma obra de um anjo mau, ganhar o processo contra a Ripple, o espaço criptográfico dos Estados Unidos será completamente arrebentado. Porque as empresas não vão mais se posicionar nos Estados Unidos. As que puderem sair, vão sair de lá. A Ripple se muda dos Estados Unidos, provavelmente, vai viver em outro lugar. Você sabe que acompanha o canal que existe vida fora dos Estados Unidos para a Ripple. É um problema sério, né? A Ripple, ela está sendo processada pela SEC, mas o Tesouro americano, o Congresso americano e o Senado americano querem andar com a Ripple. A SEC não. Então, se criou internamente um problema nos Estados Unidos da América. Problema federal. Uma parte do governo processa a Ripple, outra parte do governo quer ser amiga da Ripple. E falando com vocês a questão do FedNow, falando com vocês a questão da volante, e falando a questão da Ripple para vocês. Eu hoje estudei vários produtores de conteúdo da América do Norte. Assisti vários vídeos. E eu posso afirmar para vocês que a excitação lá está altíssima, a euforia por lá está altíssima com o início dos testes do FedNow. Porque para eles, para os XRP holders americanos, para os especialistas em XRP dos Estados Unidos, eles são categóricos em afirmar que Ripple está oferecendo liquidez para o FedNow. É a Ripple que vai oferecer a tecnologia. A Ripple será a moeda-ponte. É a Ripple que pode fazer com que o FedNow trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, com a velocidade que o FedNow está dizendo que vai implementar. Eles lá estão dizendo que é a Ripple que está dando essa base. Eles lá estão dizendo que é a Ripple que está dando essa estrutura. Agora cabe a nós estudarmos, né? É o que eu estou fazendo para você. Eu estou trazendo para você conteúdo. Essa live é educacional, é entretenimento. Forma alguma, essa live serve para você investir. Não é indicação de compra. Nunca será. Nem as lives, nem os vídeos. E você pega aqui o conteúdo, estuda esse conteúdo. E a partir daí, toma suas decisões por sua conta e risco. Perfeito? Então, olha que notícia desagradável para quem tem XLM e para as empresas que optaram por Stella Lumens em detrimento de Ripple por causa da SEC. Agora, Grayscale joga SEC para dentro de XLM. Grayscale pega a Stella Lumens e bota no colo da SEC. O que vai acontecer? Somente os próximos capítulos vão mostrar. Mas que não é nada confortável para a Stella ter esse foco, dizendo que Stella é um security, não é, né? Legal. Grato a todos pela presença. Grande abraço. E a gente se vê na jornada. Valeu. Tchau, tchau.